Teve uma... A Microsoft testou uma inteligência artificial no Twitter, que era uma mina, como se tivesse 16 anos, e ela conversava, você trocava ideia e ela ia aprendendo... Ela virou fascista. Ela virou nazista, antifeminista e fazia umas piadas de pedofilia, ou seja, se você tá aberto pra tudo e você só pega aquela superfície que a internet entrega pra você, você vira um desses. E é o que tá virando agora. Se você ver, mano, qualquer comentário de portal ou de internet, é a galera que, tipo, dirige do táxi, a galera que serve você, que tá trabalhando no escritório. Na cabeça dessa galera, eles não percebem que eles tão virando fascista e do mal. Eles não sabem isso, do mal. Tem um amigo que falou pra mim, que até tem razão, ele falou que os emos dos anos 2000, anos 90, é os neonazistas de hoje. Será? Eu acho que não. Ah, meu, os emos eram todos zoados, cara. Era mais zoado que gótico, velho. Mas era uma galera que apanha, tipo, que se fode. Por isso que virou na nazista, porque se auto... Será, mano? Será? Não, eu acho, eu acho, essa que leva a galera a ficar meio nazista, não sei o que, tem um pouco a ver com frustração comigo, é uma galera que não trepa, tá ligado? É uma coisa de viado, não é de viado, é... Não é de viado, é um negócio que o cara não consegue trepar, tá ligado? O cara que trepa direito, ele não... Asexuado, assexuado. O cara que fode pra caralho, comeu um monte de mina, ou uma mina que também ficou com um monte de cara, não sei o que, não vira fascista. Porque eu acho que tem uma coisa a ver com uma tensão sexual reprimida ali, e os caras, tipo, odeiam a mulher, sacou? Ah, que nem aqueles caras que odeiam viado, cara, que odeiam viagem, tem ódio, mas quer dizer, a gente sempre zoou, brincou, saca? Não tinha ódio, querer que os caras morram, querer que eles percam o direito deles. Percam o direito, é. É, mas a gente só zoava, esse cara é viado. É assim, estamos falando da galera que gosta do Bolsonaro, basicamente. Basicamente, cara. Porque ele virou o novo herói da galera. O novo Hitler. Ele é o novo Hitler. E assim, eu acho engraçado também, porque, tipo assim, a única proposta que ele tem, que as pessoas podem falar, não, beleza, tudo aí, é que ele não é corrupto. Mas até eu também não sou. Eu também não. E você não é. E daí eu não faço. Não ser corrupto me dá o direito de chamar a moeda de puta e ficar por aí, você é babaca. O Bolsonaro tá se destacando porque ele é agressivo. Ele fala o que esses ignorantes querem ouvir, cara. É, mas ele só fala merda, né? Na verdade, assim, ele não tem proposta nenhuma. Tudo que ele fala, tipo assim, é uma coisa que é completamente especial. Agora, nunca será presidente, cara, porque o que mais tem no Brasil é preto e pobre, cara. Também há. Agora tem muito preto e pobre que é de direita. É. Tá tendo isso. É o famoso pobre de direita. É o famoso pão com ovo. É. Que é o cara que, assim, ele defende o direito do cara que é playboy porque ele acha que um dia ele vai ser patrão. Porque nunca vai ser. O cara nunca vai ser. A terra da oportunidade. Ah, vai se foder, tá ligado? A oportunidade é você, mano, ter um trabalho e ficar de boa. Essa é a oportunidade. Crise não, vai trabalhar. Ensine a pescar. Vai pra Cuba. É, tipo assim, ó, não dá o peixe, passa a vara, né? Curtir, compartilhar ou comentar? Nossa, né? Baita dilema isso. Pois é, tô na maior dúvida aqui, cara. Quais são as opções, de novo? Curtir, compartilhar ou comentar? Boa, a maior escolha é de Sofia, isso, né? Quem é Sofia? Minha prima. Ah, tá. Boa, a maior escolha é de Sofia.